E no terminal do Gravelo, o que os passageiros dizem? Que nós temos que colocar uma equipe de reportagem aqui sempre no horário de pico. Porque desde que nós chegamos, os ônibus estão passando mais rápido, né? O pessoal tá ficando menos tempo no ponto. Mas mesmo assim, lá naquela parte de lá, a gente consegue ver ainda bastante aglomeração. Acabou de chegar um ônibus agora e ali tem muito passageiro ainda, né? Ali todo mundo junto, principalmente no ponto ali mais à frente, todo mundo bem espremidinho ali na espera realmente desses ônibus, né? Lembrando que agora a gente já tá aí no horário de pico, mas a situação mais complicada, segundo os passageiros, é realmente no período da manhã, horário que tá todo mundo indo pra casa. Nessa situação já é bastante complicada, principalmente aqui em Aparecida de Goiânia. Porque muita gente, né, que vem trabalhar aqui, mesmo com o fechamento, com os períodos de restrição, muitas mulheres, principalmente, disseram que não foram dispensadas das casas em que trabalham aí, como domésticas, né? Tem que pegar esses ônibus e aí estão muito preocupadas, porque os patrões estão com medo. Logo, elas estão com medo que elas sejam dispensadas, porque eles ficam acompanhando justamente essa situação dos ônibus, né? Muito lotados, ficam com medo que elas levem a doença para dentro de casa. Uma coisa positiva que eu observei aqui, Fred, é que os passageiros estão realmente tentando se proteger. Todo mundo que eu vi aqui tá usando máscara, né? Tentando seguir aí as medidas de proteção. Tá vendo? A gente observa que os fiscais estão aqui, ó, tentando orientar os passageiros, tentando fazer com que o terminal permaneça em ordem, pelo menos nesse período que nós estamos aqui, pra confirmar a informação que um dos passageiros havia nos dito anteriormente, como eu falei no início. Então, a situação é essa, como a gente tá mostrando hoje no jornal inteiro. Há terminais onde a situação está bem mais complicada do que aqui. Com certeza, a gente tá recebendo vários vídeos, várias mensagens de WhatsApp mostrando esse problema. Infelizmente, Fred, apesar da gente mostrar, a gente sabe que isso não vai ser resolvido, né? Embora se deveria, mas a situação é essa. É uma situação de enxugar gelo, né? Mostra o problema, o passageiro sofre e tudo fica do mesmo jeito, né? Uma situação de frustração e eu devolvo aí pra você.